Olá, aqui vai um recadinho pra você. A Universidade Presbiteriana Mackenzie tem um núcleo de produção e desenvolvimento acadêmico e que produz um montão de coisas. Temos TV Web e Rádio Web com vídeos, podcasts e programas sobre carreira, atualidades, cultura, ciência, desenvolvimento pessoal e muito mais. Além da transmissão ao vivo de eventos e gravação de videoaulas para o ensino à distância da Universidade. Vem estudar com a gente e aprimorar... Um conteúdo que só uma das melhores universidades não públicas do país poderia preparar pra você. Dá uma olhada nas nossas redes sociais. Você vai se surpreender! Mackenzie. Um mundo para você.